Olá, meus caros, Charles por aqui. Hoje nós vamos conversar sobre uma situação que é bastante comum em atendimentos para pequena e média empresa. Que é quando o empresário percebe que ele fatura bastante bem, ele tem uma boa margem de contribuição, o lucro até aparece na DRE, mas ele não se expressa no caixa. Ele não se expressa na forma monetária. E aí vem a pergunta, onde que está o lucro? Onde que está esse lucro que eu até vejo na DRE, mas que ele não aparece no meu caixa? Essa é talvez uma das melhores respostas que você pode dar para o empresário como consultor empresarial. Essa e outras duas. As respostas mais importantes talvez para o empresário da pequena e média empresa que não tem luzes sobre a movimentação do dinheiro, que ele ainda não tem as ferramentas certas para conversar com os números da empresa dele, saber o que os números dizem sobre a saúde financeira do negócio. Essas são três respostas que você pode oferecer no seu portfólio. Respostas para as seguintes perguntas. A empresa dá lucro? Onde é que está esse lucro? De quanto é esse lucro? São três respostas que você pode oferecer e vai ajudar seguramente a muitos empresários que, embora tenham experiência, tenham uma boa noção do quanto movimentam de dinheiro ali nos seus negócios, mas nem sempre sabem exatamente em que etapas do processo o lucro está. E foi exatamente o caso, para contar aqui um caso mais recente, foi no interior de Minas, numa empresa de estufados, e o processo produtivo dele, além de ser muito longo, ele tinha fornecedores muito distantes. E aí o que ele fazia habitualmente? Fazia compras de matéria-prima, normalmente muito expressivas, porque, dada a distância dos fornecedores e o tempo de entrega, ele preferia, para não correr risco de interrupções no processo produtivo, fazer compras mais volumosas. Inclusive comprava madeira para colocar nas suas próprias estufas, comprava madeira ainda verde, colocava para secar nas suas estufas, e isso era uma fonte de imobilização do lucro. Você percebe que para fazer essas compras com antecipação e volumosas, ele tirava dinheiro do lucro? Naturalmente, é o recurso da própria empresa que está lá, para fazer essas compras mais volumosas. Então, parte do lucro dele estava nessa etapa do processo, nos estoques de matéria-prima. Uma outra situação era que, no processo produtivo dele, havia ali alguns gargalos de produção ao longo da linha. Enviava o produto sem acabado para a etapa seguinte, e aquela etapa seguinte já era mais lenta. E, sendo mais lenta, acabava se criando ali um estoque intermediário. Então, ele tinha vários gargalos de produção e vários estoques intermediários, também ali paralisando recurso financeiro na forma de matéria-prima, aliás, na forma de produto em processamento. Produtos que ainda estavam sendo processados. Uma terceira etapa do processo, que também acumulava ali, concentrava ali, boa parte, uma significativa parte do lucro dele, era produtos acabados. O estoque de produtos acabados. Ele costumava fazer ali grandes lotes, para poder pedir as entregas, como ele não tinha caminhões próprios, ele pagava o frete, então ele preferia sempre fazer ali grandes lotes, construir grandes lotes de mercadorias, de produtos acabados, e somente depois disso, pronto, aqui, ele colocava ali, para a entrega. E, naturalmente, o crédito que ele dava para o cliente, quando comprava aquela mercadoria, para pagar muito tempo depois, esse ciclo financeiro, até o dinheiro, até ele receber o pagamento pelas mercadorias vendidas, acabava consumindo muito capital de giro. Então, parte do lucro dele também estava sendo destinado ao capital de giro, porque paralisava muito tempo ali com produtos acabados, até chegar no estoque que ele queria, para poder fazer as entregas. E o crédito que ele dava, o prazo de pagamento que ele dava para os clientes, gerava um prazo médio de recebimento das vendas, que consumia muito capital de giro. E esse capital de giro estava saindo do lucro dele. E aí você percebe que, ao longo de todo o processo dele, havia pequenas concentrações do lucro da empresa, no formato de estoque, ou produtos em processamento, ou produtos acabados, produtos para entrega, e ainda aquele prazo médio que ele costumava dar para os seus clientes, esse prazo médio de recebimento das vendas, também gerava uma necessidade de capital de giro, que consumia uma boa parte do lucro dele, na forma de necessidade de capital de giro. Então, como consultor, você pode ajudar o empresário a tomar decisões muito mais assertivas, quando você consegue entregar para ele, mostrar para ele, coisas que ele não estava conseguindo ver antes. Ele, como alguém que está naquele segmento, e conhece todos os pormenores daquele segmento, ele vai saber que decisões tomar. Ele vai encontrar soluções criativas, ele vai extrair dessa visibilidade que você deu para os números da empresa dele, dessas luzes que você acendeu sobre os números da empresa dele, sobre a movimentação do dinheiro, a circulação dos ativos dentro da empresa dele. Ele vai saber tomar decisões muito assertivas, mas aí ele depende de você fazer um bom trabalho, mostrar para ele aquilo que ele não está enxergando, e foi o que a gente fez lá, e gerou grandes decisões, resultados extraordinários para a empresa, que adotou novas posturas em relação a compras, em relação ao estoque de mercadoria, em relação aos gargalos na linha de produção, e acabou tendo um desempenho bastante melhor. É assim que você ajuda o empresário, mostrando para ele aquilo que ele não viu, e deixando que ele tome as decisões corretas. Espero que tenha sido útil, muito obrigado por me assistir, um grande abraço, e até a próxima.